Eu tenho um orgulho imenso do meu pai, né? E me oriento muito pelos aprendizados que eu fiz na minha vida com ele. Eu tenho que ele deixou um legado intelectual, moral e pragmático muito forte. Intelectual porque ele era uma pessoa realmente que até o último minuto de vida dele se dedicou a estudar, lia livros e revistas múltiplas por dia. Ele lia até fazendo a barba dele, continuamente se informando, conciliando informações e buscando compreensões sempre mais profundas. Ele era um enlouquecido pelo aprendizado. E isso justamente permitiu que ele conseguisse ter tantos insights e ter uma visão tão clara do que acontecia no mundo. E se tornasse justamente uma das vozes pioneiras ainda nos anos 70 para esclarecer a sociedade sobre a insustentabilidade das nossas ações. Ele também deixou um legado moral porque ele era uma pessoa profundamente ética. Ele sempre via ele como uma pessoa muito correta, muito preocupada em ajudar os outros, em ser honesto, em ser correto realmente. Ele também deixou um legado pragmático porque ele era uma pessoa que não se satisfazia em entender, em perceber os problemas. Ele sempre buscava achar uma solução e fazia, empreendia iniciativas que contribuíssem para a solução. José Lutzenberger foi pioneiro e importante liderança no movimento ambientalista brasileiro. Nasceu e faleceu em Porto Alegre em 2002, aos 75 anos. Foi agrônomo, escritor, filósofo, paisagista e ambientalista brasileiro. Participou ativamente na luta pela preservação ambiental com reconhecimento internacional. Falava cinco línguas e palestrou pelo mundo afora. Fundou com um grupo de amigos a Agapó, uma das primeiras associações ecológicas do Brasil. Através dela, alertava a população quanto ao perigo dos agrotóxicos, poluição do Guaíba, energia nuclear, entre outros. É responsável em grande parte pela preservação das árvores em Porto Alegre. Liderou a criação do Parque Estadual Delta do Jacuí, de Itapuã e Reserva Ecológica do Lamy. Junto com Burlemax, definiu o projeto paisagístico do Parque da Guarita em Torres, sendo seu maior incentivador. Também protestou em 82 contra a destruição das sete quedas de Iguaçu, consideradas um patrimônio natural insubstituível para a construção da usina de Itaipu, em uma das maiores manifestações ecológicas que o Brasil já conheceu. Se nós hoje, se a gente hoje faria uma Itaipu ou não faria uma Itaipu, né? E eu acho que o tema é polêmico. Eu acho que talvez, nos dias de hoje, a gente tivesse muita dificuldade para conseguir licenciar uma usina do tamanho de Itaipu, com todas as implicações que tem um projeto daquele porte e principalmente da área lagada que teve, em termos do tamanho do projeto. A gente observa, a gente tem muita dificuldade no país, muita dificuldade de licenciar qualquer empreendimento hidrelétrico, seja ele pequeno, médio ou grande, seja ele minúsculo ou seja ele grande. Então, eu acho que hoje Itaipu teria muita dificuldade de se tornar realidade. Mas, eu acho que, por outro lado, apesar de ter, por exemplo, Itaipu ter acabado com sete quedas, por exemplo, que era uma beleza natural que a gente nunca mais vai ver, mas era uma coisa, assim, inestimável, em termos de valor cultural, valor da natureza, a gente não pode também negar que Itaipu também prestou um grande serviço. Se a gente olhar o entorno de Itaipu hoje e o desenvolvimento que aquela usina gerou, não só para o entorno, mas para o país inteiro, é uma coisa impressionante. Itaipu representa uma parcela muito importante da geração de energia no país. E ela está localizada num estado, numa região, vamos dizer assim, que teve, vamos dizer assim, que sempre teve uma afluência de água importante e Itaipu, nas épocas de crise, nas épocas de crises hídricas que o Brasil teve, Itaipu sempre teve uma capacidade de sustentar uma geração bastante regular. E, além disso, é um empreendimento binacional, ou seja, praticamente toda a energia que o Paraguai hoje consome é produzida em Itaipu. Então, vamos dizer assim, se não houvesse Itaipu, a gente teria talvez outras soluções, mas certamente, vamos dizer assim, se a gente pensar nos benefícios que essa usina trouxe para o país e para o Paraguai nos últimos 25 anos, é uma coisa impressionante. Então, agora, claro, as circunstâncias de 20, 25 anos atrás eram outras, eram diferentes. A forma como a gente pensava, meio ambiente, era diferente. Então, por isso que eu digo assim, eu não sei se hoje a gente poderia ter condições de fazer um projeto como aquele. Meu pai se tornou uma pessoa reconhecida internacionalmente pela sua militância forte e consistente por uma agricultura regenerativa que abrisse mão dos agrotóxicos que tanto nos intoxicam, nos envenenam e comprometem a própria produção alimentar. Os métodos alternativos da agricultura que nós chamamos de regenerativa são simples, baratos e não podem ser patenteados. Se eu digo a um plantador de café, mantém uma cobertura verde entre o teu cafezal em vez de usar revicida, não usa mais adubos sintéticos solúveis, usa adubos minerais insolúveis, automaticamente as pragas aparecem. Mas ninguém pode enriquecer com esse tipo de recomendação. É uma burrice, porque o Brasil pode ter uma das maiores economias, através de uma forma sustentável. Se o país, nós temos sempre o alimento do mundo ser orgânico, sustentável, saudável, vindo do Brasil para o mundo. Olha que coisa rica. Em 1990, Lutzenberger assumiu a pasta do meio ambiente no governo Collor. Neste período, desempenhou um importante papel na demarcação das terras indígenas. Também sobre a nova legislação sobre a Mata Atlântica, na decisão do Brasil de abandonar o projeto da bomba atômica e na assinatura do Tratado da Antártida e na Convenção sobre a Diversidade Biológica. Procurou reprimir o uso do mercúrio no garimpo, o garimpo em terras indígenas, as queimadas, o desmatamento e a hidrelétricas na Amazônia. Bem, o pai foi secretário especial do meio ambiente no governo Collor. Foi, eu acho que, o maior desafio de todos da vida dele. Foi o que ele mais se sacrificou. Mas o fez realmente imbuído do desejo de dar uma contribuição maior para o nosso país. De tentar, dentro da esfera política, realmente reconduzir processos para que nós conseguíssemos nos tornar um país mais sustentável. Obviamente que as limitações foram enormes, por isso isso também se transformou num sacrifício imenso pessoal para ele. E, de fato, ele, inclusive, saiu do governo Collor justo antes da grande crise, porque ele denunciou a corrupção que havia dentro do Ibama. Provendo licenças de desmatamento na Amazônia, que eram ilegais, em troca de propinas e coisas assim. Ele denunciou isso e, por conta disso, Collor, por escrito, mandou ele embora, mandou ele para casa. A grande devastação é feita pela grande concentração de poder. É feita quase sempre por aqueles que promovem injustiça social em seu próprio interesse. Quem está destruindo a floresta amazônica não é o índio, não é o caboclo, não é o seringueiro que lá vive. A floresta amazônica está sendo destruída por poderes externos a ela. A floresta amazônica está sendo destruída por poderes externos a ela. Já passamos por experiências de chegar e ver uma garrafa pet, ou ver um esgoto passando ali, ou uma mancha de óleo, um caminhão que passou perto de uma cor de coleta, assim, num gramado. Tantas coisas no dia a dia nosso de destruição de natureza ao longo, o tempo todo. E como nós somos, a gente vive do sol, a gente vive do verde, das frutas, hortaliças e tudo o que nós comemos. Nós vivemos da carne, de leite, laticínios, ovos, etc., tudo que vem da natureza. Então, é uma coisa muito incongruente. Sustentabilidade porque todo mundo precisa, a gente tem que mudar. São os hábitos contemporâneos do século XXI. Nós, as pessoas não percebem, mas nós já estamos no século XXI. Século XXI, dois mil e poucos. Odisseia no espaço, essas coisas todas, né? Nós vamos, em dois anos, estamos no ano 2020. E a gente ainda acha que, primeiro, que sustentabilidade vai vir porque algumas empresas vão fazer, porque os governos vão mudar, ou que alguém vai mudar. Não, todos nós temos que mudar. O meu pai faleceu em 14 de maio de 2002, em decorrência de sete anos de insuficiência cardiorrespiratória que foram comprometendo a saúde dele. E, como se foi um processo relativamente lento de enfermidade, né? Ele conseguiu, nesse período, se questionar, refletir também sobre a forma que ele gostaria de ser sepultado. Então, o pai está sepultado aqui no Rincão Gaia. Ele foi sepultado, enterrado, sem caixão, somente envolto num tecido de algodão feito manualmente por tecelãs artesanais. E, com isso, demonstrando que o normal, o natural, é, para nós humanos, assim como para todos os seres vivos que coabitam a Terra conosco, ser, sim, devolvido, reintegrado à Terra. E ser, de certa forma, compostado, né? E permitir nisso o ressurgimento da vida de outras formas. Essa é a forma mais ecológica, de menor impacto, e, na minha concepção, mais significativa, de nós concluirmos a nossa vida e sermos regenerados de outras formas. O Guarita Parque Hotel, com infraestrutura completa, conforto e funcionalidade, é ideal para a realização de casamentos, eventos, congressos, ou para receber toda a família. Guarita Parque Hotel, em frente à Praia da Guarita, em Torres. – Agora, o Guarita Parque Hotel, emventionos, Vamos lá.